olá tudo bem galera para quem não me conhece prazer sou o douglas garcia fraga morador caixada de ilha bela galera estou aqui pessoal na praia de santa teresa olha só pessoal que maravilha aqui ficam várias canoas pessoal quem gostar desse vídeo pessoal deixa o like comenta compartilha não se esqueça de se inscrever aqui no canal essa praia aqui pessoal é bem sossegada e olha tem as canoas é uma praia bem familiar a praia bem calminha pessoal é isso sim ilha bela pessoal quem ama ilha bela cuida preserva o tchau tchau pessoal fique com deus